Nasci de novo Quero fazer Tua vontade Espírito de Deus Quero amar como Tu amais E perdoar além do natural Negar os desejos do mundo Semelhante a Ti serei Tua essência, Tua grandeza Fazem parte da minha vida Tu és santo, santo Espírito de Deus Nasci de novo Agora vivo Vivo em Cristo e não em mim Quero fazer Tua vontade Espírito de Deus Quero amar como Tu amais E perdoar além do natural Negar os desejos do mundo Semelhante a Ti serei Tua essência, Tua grandeza Fazem parte da minha vida Tu és santo, santo Quero amar como Tu amais E perdoar além do natural E perdoar além do natural Negar os desejos do mundo Semelhante a Ti serei E eu nasci E eu nasci de novo Pois Cristo vive Cristo vive em mim E eu nasci Nasci de novo Pois Cristo vive Cristo vive em mim Tua essência, Tua grandeza Fazem parte da minha vida Tu és santo, santo Tu és santo, santo Tu és santo, santo Santo